Café sem pão de queijo, bolo de fubá, muita fruta no pé, galinha pro jantar Tem tropeiro e anguque, abuco, vigiló, frango frito, tutu e torresmo sem dó Queijo com goiabada é gostoso demais, os sabores de Minas, todos no Big Mais Preço e capricho que todo mundo sente, aqui a gente se entende e fica tudo bem Big Mais, o que te faz bem, a gente tem